Em primeiro lugar, já temos aqui em linha o Simbi Yankosi, que está a nos falar a partir de Lisboa. Muito boa noite, Simbi Yankosi, mais conhecido por Maibro Viegas. Muito boa noite, meu irmão. Muito bem, Anja. Boa noite aos convidados do meu painel. José Carlos de Almeida. Senhor de Almeida. Eu primeiro quero fazer um comentário. Quero fazer um comentário e pôr duas perguntas e vou tentar ser suficiente ao máximo, para que não me enceda também aqui a nível de tempo. Mas o meu comentário é o seguinte. Eu não sei o que é que paira na cabeça das pessoas, quando acreditam que, representativamente, ao MPLA, ou se representando o MPLA, têm chances de, então, serem aqueles que podiam liderar um processo de cumprimento do contato social pós-nanglano. Eu não sei o que é que paira na cabeça das pessoas pensam isso e não sei por que que isso acontece. Porque é só olhar para a história do país, é só olhar para aquilo que são os restos, as ações. Está bem, estamos havendo uma história colonial, está bem que houve uma luta de libertação nacional, mas andamos libertos há cinco anos, há cinquenta anos. E o que se fala não é autonomia, o que se fala é uma democracia fictícia. Democracia é essa que está a dar espaço hoje ao senhor Dalmeida a estar aqui a entender que há chances dos angolanos sobreviverem com a liderança do MPLA. E o senhor falou que é educador. Eu acredito... que na qualidade de educador é perigoso estar aqui no espaço público com classe que leva a existência do MPLA a nível turístico, a nível daquilo que podia ser ação prática. Essa é a minha observação, esse é o comentário. Depois eu tenho uma pergunta. O senhor Dalmeida falou que existem várias aulas dentro do MPLA. Qual é a ala patriótica? Qual é a ala que vai resolver o problema dos angolanos? Porque eu acredito que numa equação de quatro polos de opinião, uma opinião quer sobrepor a outra. portanto, eu acredito que tem a ala que está governada, tem a ala que não concorda com o governo, tem a ala que provavelmente está por cima do mundo, está atrás de benefícios, não importa quem governa ou deixa governar, desde que essa ala seja beneficiada. no entanto, este é o cenário que o senhor nos apresenta aqui como forma de solução para a angola. Quando a pessoa partida, Deus doará dividido por alas. Número um. Número dois. O senhor acredita que basta ser educado e falar bem português para estar na qualidade ou na qualificação dos outros problemas da angola, porque enquanto ouvi-lo, ouvi-lo dentro daquilo que foram as suas, quando apresentou as suas competências, ou até aquilo que foi as suas valências humanas, dentro do sentido de intelectualidade, valorizou muito a forma educada, ou a forma, pronto, pausada, o português que fala, a formação que fez em português. Eu ia aplaudir o que fala muito bem, em quimbundo e é muito educado em quimbundo. Em português é subjetivo e é discutível, mas, portanto, a minha pergunta é a seguinte. Será que o senhor acredita que o fato de falar bem português é um coeficiente para a angola a nível daquilo que é solução, a nível daquilo que é destruir e destruir uma ditadura e uma opressão que eu já apresento o senhor partilho do MPLA? Muito obrigado pelo espaço, bem, Angela. São essas minhas preocupações enquanto cidadão dessa república que se chama Angola. Obrigado. Obrigado, obrigado a nós. José Carlos de Almeida, douta a palavra para poder responder ao Simbiacose, o Maibro Viegas. Simbiacose, infelizmente, não me conhece. Eu sou angolano, sou José Carlos de Almeida, nasci e cresci no Moseca, no Angelo. Andei descalço, joguei a bola descalço, andei de... brinquei de janta, andei de triciclo, enfim, e tive aquelas todas as brincadeiras de infância, tive piolhos, tive bitacanha, só como muitos destes meninos que aparecem na rua. Eu estudei em Portugal, aprendi português estudando a língua portuguesa, estudando a gramática, não venho de uma família rica, nem de uma família muito... com grandes domínios na língua portuguesa, enfim, uma família bastada, uma família intelectual. Portanto, eu tive de fazer um esforço para ser aceito, porque lembro-me quando estudei no 1º de maio e no Quiluans, havia muita discriminação social e eu, para fugir, para não ser discriminado, tive de estudar e ser aceito. Estudando a língua portuguesa, apostando no comportamento, nas regras da etiqueta, eu fui bem aceito aqui em Angola, nas outras famílias, fui bem aceito em Portugal, fui aceito em Inglaterra, nos Estados Unidos e, sobretudo, na Namíbia, nos países, eu não fui muitas vezes e no Brasil, pelo meu comportamento e pela forma como eu falo. Portanto, o comportamento da pessoa é muito importante porque o Presidente da República representa todos os angolanos a nível interno e internacional. Portanto, os comportamentos da língua portuguesa, o valor da língua portuguesa é muito importante. Eu sou José Carlos de Almeida, mas também sou uma que esse. Uma que esse é o meu nome. Eu é que escolhi, eu, José Carlos de Almeida, eu é que escolhi, não foi o meu pai que me deu. Eu é que escolhi para ter um nome que se identificasse com o meu país, com o meu continente, África. e quem me conhece, quem me conhece dos meus tempos de estudante em Portugal, sabe que eu sou uma que esse. Sabe que eu sou uma que esse. Eu aprendi o pouco do Quimbundo que eu sei, aprendi na igreja quando eu era essa questão. Rezava-se as missas em Quimbundo, o padre Carlos usava as missas em Quimbundo. Eu lia o livro do Camba da Mãe, onde havia muitas canções em Quimbundo. E ouço as músicas dos clássicos da música angolana, do bonga, enfim, da Vize e outras músicas. E tenho muitas músicas do Matadir. tenho um vasto, uma vasta, uma vasta discoteca, enfim, que me permite lidar com a nossa cultura. Em relação à nossa cultura, não há qualquer, não há qualquer problemas, porque eu sou um indivíduo africano, sou um indivíduo africano com influências europeias devido à colonização, devido à convidência, porque eu me formei em Portugal, e devido à globalização. Eu valorizo a minha cultura, vou aos óbitos, valorizo a circuncisão, valorizo o alambamento, valorizo todas as questões relacionadas com a cultura africana. E até, digo muito mais, quando eu for presidente da República, vou apostar na etiqueta e nas nossas questões culturais, nossos rituais, a alimentação, a alimentação, para que os nossos jovens conheçam a cultura das diferentes regiões do país, e para que os estrangeiros também consigam levar um souvenir, um livro, através do qual poderão ter conhecimento sobre as várias, as diferenças culturais que existem em Angola. nós estamos em um país multicultural e multirracial. E, portanto, essa multiculturalidade é muito importante, mas também é importante que as outras pessoas conheçam. E isso vai ficar gravado em livros, em DVDs, vou criar um grupo de angolanos, de várias províncias, que vão se encarregar de fazer esse projeto a troca de uma contrapartida financeira. Eu me identifico assim como angolano com influências europeias, porque eu sou católico, a religião católica não é africana, eu valorizo, por exemplo, o toquismo, que é uma religião angolana, é uma religião africana, mas eu estou vestido de uma maneira que é europeia, e, portanto, seria, seria, se a gente desvalorizasse o fato de eu falar bem português, portanto, não estaria a ser coerente, porque eu estou vestido de forma europeia, os europeus é que normalmente utilizam polos, e, portanto, mas, apesar de eu estar vestido assim, apesar de eu falar como falo, eu sou um indivíduo profundamente angolano e africano, respeito as músicas, respeito a cultura, e sou um indivíduo que lido com as pessoas, respeitando as nossas cultas. quando eu era criança, no meu bairro Angele, as senhoras maranginas, quando morresse alguém, elas tinham o hábito de dançar, lamentando, dançando, e eu gostava de ir, ver aquelas senhoras a dançarem, descalças, enfim, com aquela poeira dos quintais, enfim, portanto, ninguém, nenhum angolano me dá lições de africanidade, de angolanidade, porque eu respeito a minha cultura, respeito mesmo, e portanto, espero que cada angolano respeite a minha africanidade, respeite a minha angolanidade, porque eu sou angolano, angolano, eu sou africano, respeito a cultura do meu país, não como com as mãos, porque não tenho o hábito, mas também não tenho problemas em relação a aquelas pessoas que possam, em algum momento, comer com a mão, eu já comi um fete com a mão, na minha família era assim, comia-se um fete, churrasco, normalmente, come-se com a mão, e eu isso posso comer com a mão, mas há determinados... O FUNJ, o FUNJ não come com as mãos? comer com as mãos para identificar a minha africanidade, portanto, eu sou um autêntico africano, e eu sou um maquês, maquês nem o nome escolhido pelo meu pai, eu próprio, que é cheio de ansiedade, de ter um nome que em Portugal se identificasse comigo, com a minha angolanidade e com a minha origem, e quem me conhece de estudante em Portugal sabe que eu, José Carlos da Romeda, sou o maquês, maquês. Ok, ok. Esse nome de maquês tem a ver com a origem do meu avô. O meu avô era do Lunoango, do município do Soio, que era filha de Maria Dilo e de Antônio Olva. O meu avô chamava-se José Manuel Josi. Portanto, as minhas origens são Bacongo. Portanto, é preciso que as pessoas respeitem, respeitem isso. Eu sou do Bacongo e do Bacongo, da parte da minha parte materna. Portanto, eu sou de Luanda, as minhas origens são do Bacongo, na parte do meu pai, na minha família é Almeida, e na parte da minha mãe, que é do norte, da província do Saio. Portanto, muita gente não me conhece, não sabe, mas só pelo facto de me ver a falar assim com o sotaque mais próximo dos portugueses, pensam que eu sou um indivíduo que não sou africano. E uma vez, quando nós estávamos confinados, havia um espetáculo sobre música tradicional, angolana, e eu estive a dançar. E as pessoas ficaram surpreendidas pelo facto de eu dançar as músicas da minha terra, porque eu cresci a brincar o carnaval na minha infância. O meu padrasto, Feliciano João dos Santos, era vocalista de um grupo carnavalesco que se chamava União Juventude do Rangel. E eu, quando era criança no Rangel, eu apanhava os ruandos para aquecer os batuques, os batuques. Eu fazia aquilo. E, portanto, a minha mãe cozia roupas para os grupos carnavalescos. Eu cresci a pregar botões, ajudava a minha mãe a fazer isso. Portanto, do ponto de vista cultural, ninguém me dá lições em relação a isso. Na casa do meu avô, Faustino José André, Faustino André, na Precon, na Rua Rubra, eu assistia aos ensaios do grupo musical de Bangola, onde conheci o Boano, o Maçóche, e várias. Essas músicas, esses músicos, eu conheci-os porque eles iam ensaiar em casa do meu avô, onde eu frequentava muitas vezes, na Rua Rubra. Portanto, cultura angolana, eu sou indivíduo de cultura. Sou ator, comecei, sou ator há imenso tempo, fui modelo, sou escritor, enfim, sou indivíduo de cultura.